Alô, turma boa do canal AV+. Um grande abraço, muito bom dia. Vou ser ligado aqui no Acorda Vascaína, oferecimento da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do canal AV+, com a palavra promocional AV+, você dobra a sua primeira aposta, ganha uma grana e aí você pode ter um lastro. Colocou 20, vai para 40. Colocou 40, vai para 80. Enfim, tem muita coisa para acontecer se você realmente quiser ganhar dinheiro. A 1xBet agora é parceira aqui do canal AV+. Bom, sobre o jogo a gente falou muito ontem no pós-jogo, depois da partida em que o Vasco perdeu para o Flamengo por 2x1. Mas eu quero falar sobre o jogo de quarta-feira contra a Juazeirense. Eu já dei minha opinião aqui. O Vasco não será campeão carioca e não será campeão da Copa do Brasil. Mas o Vasco precisa de dinheiro. E precisa, acima de tudo, ganhar moral, ganhar corpo para disputar a principal competição que fará no ano de 2022. A Série B. Não dá para o Vasco emplacar o segundo ano consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ir para um terceiro ano, olha, é muito ruim, é muito triste para a história desse clube tão emblemático como é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, para essa moral ficar no alto, é importante que o Vasco possa vencer a Juazeirense, passar de fase, ir por uma terceira fase, ganhar dinheiro na Copa do Brasil. E no Campeonato Carioca, mesmo que não consiga ganhar, o que eu já disse aqui, não vai ganhar. Dificilmente o Vasco vai ter futebol para eliminar o Flamengo ou o Fluminense numa semifinal e jogar uma final contra o Flamengo ou o Fluminense. Só se for o Botafogo, talvez tenha mais chances. Acho muito difícil. O nível de investimento é muito alto, os times são muito diferentes. Pode igualar na competição, mas o aspecto técnico vai prevalecer. Como foi ontem, quando o Arrascaeta, excelente jogador uruguai do Flamengo, teve um espaço e acabou decidindo o jogo virando para 2x1. Foi um resultado que mais uma vez mostrou que o Vasco pode competir, que o Vasco pode brigar, mas se não tiver qualidade, vencer não dá. Porém, a gente também não vai enfrentar um adversário como o Flamengo na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas acho que se você jogar dignamente os jogos semifinais, e, por exemplo, passar para uma final, o que seria, na minha opinião, muito difícil, acho que seria interessante para dar moral, para dar lastro na formação desse time, que é um time que tem muitas limitações. Sim, não temos laterais. Acho que está batendo na porta a urgência do Vasco contratar dois laterais. Precisa. Infelizmente, o Everton não é um jogador para ser titular. O Léo Matos é um jogador também com limitações. Na esquerda, o Edmar é muito fraco, tecnicamente, no apoio, na marcação. É um jogador deficiente. E o Riquelme ainda é muito menino. Acho que o Vasco precisa de mais um meia, principalmente um meia de pé direito, para fazer essa divisão de responsabilidade com o Nenê. Precisamos de um outro Nenê. Não com a qualidade dele, mas pelo menos com um pouco mais de talento, de inventividade, de capacidade criativa. E acho que o Vasco tem que buscar esse jogador para dividir. Porque o Nenê domina a bola e toca para quem no meio. Não tem para quem tocar. Tem que ter essa confiança de tocar para alguém que possa resolver. Na frente, o que é bastante claro, o Vasco precisa de um atacante de pé direito. Um jogador que quebre linhas, um jogador que possa ajudar no desafogo do meio campo, no desafogo do time. E aí, esperar, de repente, para outras oportunidades. Mas hoje, na minha opinião, são quatro posições carentíssimas do Vasco. As duas laterais, claramente, a questão de meia e a questão de atacante. Mas, a parte disso, dá para ganhar da Juazeirense. Claro que dá. A Juazeirense é um time que não está bem no Campeonato Baiano. É um time limitado, mas é um time que lá, e jogando principalmente a Copa do Brasil, que é uma competição que destaca todo mundo, vai vir para cima do Vasco. Vai jogar em cima do Vasco. O gramado não é dos melhores. Há muita pressão de torcedor. Porém, o Vasco tem condição de vencer se competir, se jogar firme. Hoje, há uma segurança maior em relação, por exemplo, ao sistema defensivo. O goleiro do Vasco é bom. Os dois zagueiros, o Quinteiro, entrou muito bem no jogo de ontem, junto com o Anderson Conceição, que é um excelente zagueiro. O Zé Gabriel é um bom volante. Você já tem o Yuri Lara voltando, que pode também dar uma ajustada. Ajustando nas duas laterais, acho que a defesa vai ficar uma defesa legal para jogar a Série B. Do meio para frente, a gente está muito carente nessa transição, nessa força. E acho que se a gente jogar contra a Juazeirense de forma competitiva no meio, a gente consegue essa vitória. A gente vai conseguir esse resultado que vai nos classificar. É bom lembrar que muda. Na primeira rodada, o empate servia. Agora, o empate leva a decisão para pênaltis. Então, há uma necessidade de vencer. Há uma necessidade de conseguir um resultado. E isso precisa ser para ontem. O Vasco tem que mostrar, principalmente no seu comandante, uma liderança para um time mais ofensivo. Um time que chuta muito pouco em gol. Ontem, contra o Flamengo, foram dois chutes. O do gol e uma cabeçada do Zé Gabriel para uma defesa do goleiro Hugo Moura. E você tem, também, no jogo contra a Ferroviária, quatro arremessos. Quatro chutes em gol e um gol. Você tem 23 chutes em gol do adversário. Como no jogo com o Fluminense, que a gente não chutou em gol. Praticamente não fez absolutamente nada. Então, é um time que finaliza pouco, que chega pouco. E acho que esse é o grande problema hoje do Zé Ricardo. E está muito feito em cima da ausência dos dois laterais. E talvez de um jogador com um pouco mais de saúde para jogar no meio, ao lado do Nenê. Que é um veterano, que é um jogador que também precisa ser discutido, na minha opinião, a presença dele quase que há de eterno no time do Vasco. Será que o Nenê não pode sair um momento? Será que o Nenê não pode ser substituído? Será que o Nenê não pode reconhecer, por parte da comissão técnica, ter o reconhecimento que ele não está bem? Não necessariamente por parte física, mas por parte técnica. Será que não tem essa possibilidade? Porque aí você fica refém de um jogador que é muito bom, que é um craque de bola, mas que tem 40 anos de idade. Eu falei isso aqui ano passado. A questão do tiro no pé, a gente precisa entender um pouco mais isso. Então esse jogo de quarta-feira contra a Juazeirense, o Vasco precisa ser inteligente. Que vai pegar um adversário que vai vir para cima. Vai vir no ímpeto, vai vir na vontade, vai vir na disposição. Querendo mostrar serviço. Mas e aí? Como é que o Vasco joga assim? Se o gramado não é bom, se tem uma dificuldade. Tem que competir, tem que brigar. E tem que ter também válvula de escape. Porque como eu disse, o empate não classifica. O empate leva para uma decisão posterior. Então há uma necessidade do Vasco também mostrar força ofensiva. E precisa mostrar. Tem sido muito pouco efetivo o time do técnico Zé Ricardo. Vamos esperar. Quarta-feira esse jogo tem tudo para ser um jogo muito emocionante. Como os jogos da Copa do Brasil, que já eliminaram Inter, Grêmio e outras equipes. Náutico, enfim, Chapecoense, Esporte. Times que não conseguiram passar de fase. Não conseguiram seguir. Eu falei aí cinco times, quatro de Série B que vão disputar com o Vasco. E são postulantes porque o Náutico é. Porque o Grêmio é. Chapecoense, Esporte. Esqueci do Série B, que foi eliminado pela Portuguesa do Rio de Janeiro. Então é uma competição dificílima, muito traiçoeira. E o Vasco tem que ter cabeça para brigar e conseguir chegar na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos esperar, ver o que o Zé Ricardo vai fazer em relação a mudanças. Se ele vai mudar, se ele vai botar jogador novo. Se ele vai rodar o grupo. Se ele não, vai com o time principal. Vai com todo mundo para Juazeiro. E olha, espero que todos os jogadores sejam bem fisicamente, recuperados. Esquece o Flamengo. Pensa na Juazeirense. É dinheiro, é grana que o Vasco precisa. E nós temos que jogar por grana. A gente precisa ser efetivo em relação a isso. Valeu, turma. Logo mais a gente estará na nossa tradicionalíssima live aqui no canal Atenção Vascaínos. Aliás, lá no canal Atenção Vascaínos. Aqui no Ave Mais, durante o dia, tem mais informação. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, turma.